Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Velocino, ex do PDT, o vereador que também preside a Comissão de Agricultura aqui do Legislativo Caxiense, de imediato de cumprimento, o vereador Velocino, uma honra tê-lo conosco. Da mesma forma, tudo bom, colega Fábio, estamos aqui mais uma vez falar um pouco de alguns projetos que a gente tem aqui na Câmara, enfim, uns viraram lei, outros estão protocolados, assim a gente espera que venha em benefício da comunidade caxiense. A propósito disso, vereador, o projeto, o programa aqui, ele tem sempre uma ênfase maior nos projetos de lei. E aí as pessoas ficam se perguntando, mas quando que esse projeto vai a plenário, quando que se tornará realidade? E um projeto seu já se tornou lei nos últimos dias, aqui no município, foi promulgado, e trata da arte de empreender. O senhor procura estimular, digamos assim, o empreendedorismo local em toda semana de maio, na primeira semana de maio de cada ano, então, que a cidade, a municipalidade como um todo, dê uma atenção maior ao empreendedorismo. Quais são as suas expectativas a partir desse momento em que já é uma lei municipal? O senhor que veio outras vezes aqui ao programa e tratou ainda na condição de projeto, mas agora é uma lei. Com certeza, Fábio, eu me encantei por esse projeto, desde a época que eu estava à frente da Superfeitura de Galópolis, como superfeito, acompanhava muito esse projeto que ainda nos dias de hoje a Prefeitura está levando adiante, mas eu vi a necessidade, sim, de instituir no calendário do município, que a primeira semana de maio fica, assim, instituído o projeto da arte de empreender para que se dê uma oportunidade a mais. Este projeto tem como objetivo proporcionar oficinas de empreendedorismo, curso de capacitação profissional e palestras, a fim de despertar atitudes de empreendedorismo que revetem ações de trabalho e renda, aproveitando o potencial de cada comunidade. Esse projeto iniciou, na verdade, em 2014, naquela época, como já enfatizei, que temos a parceria do SEBRAE, do SENAR, do SINDI Rural, e a contrapartida do município é muito pequena no objetivo que traz desse projeto. Eu vi naquela época que eu estava lá, muitas, principalmente, se trata muito de pessoas idosas, Fábio, que muitas vezes se redescobrem depois de uma certa idade. Vejam bem, eu acompanhei lá, a maioria eram pessoas aposentadas na época, que, enfim, iam ali para praticar essas oficinas, que depois ganhavam o seu diploma, enfim, dentro do trabalho que era praticado. E muitas vezes a pessoa pensa, não, agora me aposentei, muita gente fica dentro de casa, muitas vezes, e diz, não, eu já dei o que era para dar. E muito pelo contrário, as pessoas se redescobrem, depois de uma certa idade, que tem muito ainda a contribuir, e esse contribuir, que eu disse, Ereveia, tem trabalho e renda, principalmente, essas pessoas idosas. Eu sempre digo, idoso em atividade é saúde. E, além disso, encontra várias outras pessoas, fazem novas amizades em várias localidades. Desde aquela época eram promovidos encontros durante o ano, que eram promovidos encontros como um todo, todas as comunidades. E eu vejo que, instituindo no calendário do município como projeto de lei, na primeira semana de maio, você pode ir um pouco além. Eu dei como sugestão, em cima, na discussão, quando eu defendi o projeto, que, além de tudo isso que já está dando, está se dando continuidade no município, pode ser um pouco mais longe. Eu vejo que, no último ano, sim, teve a diplomação, teve as oficinas, e eu não vi aquele encontro como tinha na época que eu participei também em uma comunidade. E, mesmo com esse passar dos anos, novas pessoas que vão entrando nesse projeto, novas pessoas, que daria para promover, nesta semana, deixei como exemplo, talvez, anualmente, pelo menos um encontro em uma comunidade diferenciada, a hora do lado de cada cidade, a hora do lado de lá. E essas pessoas que, muitas vezes, ficam muito tempo sem se encontrar, dentro desta semana, vão se encontrar novamente, e ali, naquele local, talvez, ou talvez, eu citei como na Praça das Feiras, ali onde temos a Feira da Agricultura, a Feira do Peixe Vivo, que se possa, nesta semana, criar um dia, talvez, todas essas oficinas praticadas por essas pessoas, durante todos esses anos, uma oportunidade de expor ali os seus produtos, uma espécie de feiras. Eu citei vários exemplos, além do encontro em comunidade, de feiras que pudessem colocar ali os seus produtos, essas pessoas idosas, se sentirem valorizadas, e, além disso, que viram em ação de trabalho e renda. Então, eu achei muito importante isso, que se leve adiante, que se amplie mais ainda, porque, para dar uma oportunidade para essas pessoas, eu vejo que, muitas vezes, essas pessoas são deixadas de lado, e contribuíram muito para a nossa cidade, talvez, daqui a pouco, ali atrás, não tiveram, enquanto jovem, uma oportunidade, talvez, a mais, de ter essas oficinas, por estar comprometida com o trabalho, na criação de suas famílias, e, talvez, seja uma oportunidade única, de se redescobrir, depois de uma certa idade, de levar adiante, e ver, sim, que, temos muito a contribuir, que, que o idoso, é praticamente, é um modo de a gente, de falar idoso, mas, muitas vezes, uma pessoa idosa, tem ideias muito boas, como, uma pessoa mais jovem, pode ser levada adiante na vida, no dia a dia. O senhor enfatiza os idosos, e é interessante isso, não só por qualidade de vida, mas, muitas pessoas, também, precisam de uma colocação, também, por condições financeiras, ou porque a aposentadoria não é o suficiente, ou porque, enfim, a renda, por um motivo ou outro, não vem. Muito se enfatiza o papel do jovem empreendedor, e há, também, vereador, uma idade e meio, de pessoas que estão desempregadas, daqui a pouco, na faixa dos 30, 40, 50 anos, que não são nem o jovem empreendedor e nem o idoso. O senhor vê uma possibilidade, também, de, daqui a pouco, esse sujeito, numa faixa etária intermediária, eventualmente, desempregado, também, encontrar, aí, uma possibilidade de ter um aprendizado, de adquirir conhecimento, e, também, se projetar de uma outra forma no mercado de trabalho? Com certeza, Fábio, fazendo essa semana, muitas coisas dá para evoluir. Como você, muito bem, enfatizou, muitas vezes, nesse critério que a gente debate muito, de mudanças da Previdência, eu vejo que tem uma faixa etária da vida, ali na frente, que pode ter, como você, muito bem, falou agora, que ainda nem passou naquela idade, chegou a ser idoso, que vão ter muitas dificuldades de se recolocarem, se reempregarem com todo esse desemprego aqui, que, muitas vezes, praticando, enfim, nessas oficinas, podem se redescobrir e abrir um negócio ali na frente. Então, eu vejo que só tem a ganhar, só tem a ganhar, valorizando aquela pessoa que já é idosa, abrindo a possibilidade para essas pessoas que têm essa dificuldade maior, daqui a pouco se recolocar no emprego, como temos muita dificuldade, que, a todo momento, quando se pode ampliar essas oficinas, talvez por uma faixa etária menor, como já foi visto lá, com menos pessoas dessa faixa etária menor, se redescobrem ali na frente, pode contribuir muito. Hoje, há dificuldades do dia a dia do cidadão em se manter, muitas vezes, de conseguir pagar um plano de saúde, e se aposenta, talvez, com um salário muito baixo, e não consegue se manter. Eu vejo que o poder público, dando a sua contribuição como mínimo, ali na frente, existe um ganha-ganha também. Por quê? O poder público, no primeiro momento, parece que vai fazer um investimento que é tão baixo, enquanto um objetivo que se pode descansar, e se essas pessoas atingirem uma renda melhor. Além do que, aquilo que eu já falei, dessas pessoas tendo mais saúde em atividade do que parada, ali na frente, se não tem condições de pagar um plano de saúde, e se conseguir uma renda um pouco melhor, cai numa fila do SUS, consequentemente, o poder público, automaticamente, vai ter um gasto ali na frente. Então, tudo aquilo que a gente pode prevenir, proporcionar aqui atrás, para essas pessoas que tiverem, enfim, uma maneira, uma forma do poder público contribuir, do mínimo, como que é aqui, ali na frente, tem um ganho muito grande. E, vereador Velocino, mudando um pouco de assunto, o senhor também preside a Comissão de Agricultura, como eu falei na abertura do nosso bate-papo, e apresentou, já tramita aqui na Câmara, um projeto de lei de sua autoria, no sentido de combater o mosquito borrachudo, que, notadamente, vai assolar mais as regiões do interior, mas também, por motivo outro, as pessoas, às vezes, encontram na cidade. Mas o senhor chama a atenção à conscientização, até porque muitas pessoas são alérgicas. Então, uma enxurrada de borrachudos, uma quantidade descontrolada, pode causar também um grande problema de saúde pública. E o senhor vem no sentido de chamar a atenção nesse sentido também, né? Com certeza, Fábio, a gente protocolou, eu protocolei esse projeto umas duas semanas atrás, ele vai demorar um pouco para vir, enfim, para debate no plenário. Já está tramitando nas comissões. Porque, Fábio, eu conheço esse combate borrachudo desde a época que eu ainda era morador lá da Quarta Légua, desde a época do governo Mansueto. E naquela época, Fábio, eu lembro como hoje, quando iniciou-se esse trabalho, haveria ali na época um compromisso muito grande, assim também, da comunidade, dos moradores. Eu lembro muito bem que naquela época vinha o órgão da vigilância, enfim, fornecia o BTI ali, e nós, os moradores, limpava aquele córgão, fazia esse trabalho. Vereador, para quem está nos acompanhando e não está familiarizado com a linguagem, o que é o BTI? BTI é o larvicida que é colocado no córgão que combate a larva do mosquito borrachudo. Para quem não sabe, esse larvicida, segundo os técnicos, ele tem a sua força. Eu lembro naquela época, vou citar como exemplo, tinha uma medida lá, que os técnicos que sabem qual é a medida, a cada 50 metros era colocada uma medida. O córgão tem que estar bastante limpo, porque, para identificar as larvas, e se esse trabalho não é feito com conscientização de todos os moradores, de manter o córgão limpo, e, enfim, um trabalho bem feito, talvez o trabalho feito ao lado é um trabalho que não tem objetivo alcançado. Durante esse ano, o Fábio teve muita reclamação no interior, inclusive foi questionar a vigilância, e a vigilância tem muita dificuldade em, precisa mais efetivo. Hoje, lá na vigilância, precisaria de, no mínimo, mais 10 agentes para fazer o trabalho como se deveria. Hoje, a vigilância faz o trabalho nos córgãos maiores, nos córgãos maiores e os menores, o produto é passado, assim, para as comunidades, para que façam esse trabalho. Mas não se tem a garantia de que ele é feito, como eu já falei, se o trabalho não é feito em conjunto, com todos no mesmo momento, no mesmo dia, coloca, enfim, o trabalho feito do lado, não vai valer em nada. Então, nessa semana de conscientização, se volta para trás daquela época, conscientizar a comunidade, pedir ajuda para a comunidade, de fazer essa conscientização que tem que ser feita em 45 dias, 3 aplicações quinzenais, para que se atinja o objetivo. E o senhor está destacando qual o período do ano? No mês de outubro. E tem algum motivo especial para isso? Sim, por quê? Inclusive, até visitei, enfim, me informei com a vigilância o que eles achavam, acharam muito bom, na verdade, porque o objetivo é conscientizar a comunidade que o poder público precisa também de ajuda, porque o que se vê muito no clima da gente é que nos meses de setembro, enfim, dali depois cessam as enxuradas. Há uma diminuição de setembro para outubro, todos os anos, o clima nos córregos. Muitas vezes, alguns córregos desaparecem, deixam de existir, por causa que o clima, enfim, as águas diminuem. Então, fazendo esse trabalho no início de outubro, a gente consegue pegar 100% dos córregos, e o trabalho, enfim, o objetivo é alcançado como inteiro. Eu vejo que quando o trabalho é feito, daquilo que eu recém falei, de 15 em 15 dias, 3 aplicações em seguida, logo, logo, tu nota a diminuição do mosquito borachudo. Então, vereador, vamos aguardar a tramitação, como o senhor mesmo falou, que começa pelas comissões, até que o projeto esteja apto, digamos assim, para apreciação dos vereadores em plenário, e sem dúvida, pela TV Câmara, vamos situar a quem nos acompanha. Nós estamos entrando agora, vereador, no último minuto do nosso bate-papo, no que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão na tela, para quem está nos acompanhando, neste momento, os seus contatos, números telefônicos, e-mails, para que as pessoas lhe enviem críticas, sugestões ou elogios. As considerações são suas ainda. Com certeza, Fábio, o meu gabinete está sempre aberto, como a gente fala a todo momento aqui, a casa do povo, a gente não é proprietário do gabinete, está aqui de passagem, a população assim me colocou aqui para fazer um trabalho, retribuir para a comunidade, como benfeitorias, enfim, alguma coisa que se possa ajudar a comunidade, o meu telefone é 9970-59973, e o meu gabinete é no segundo andar, sala 205, eu me identifico como o vereador, que, enfim, do interior, vereador, estou sempre à disposição, conte comigo, estou aqui para contribuir com a comunidade caxiense, naquilo que for do nosso alcance, e que eu possa dar para a comunidade caxiense, devolver para a comunidade caxiense, aquilo que a comunidade espera, que é um trabalho de continuidade, de objetivos alcançados, e sempre conte comigo. Muito obrigado novamente, vereador. Obrigado, Fábio, e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Acabamos de conversar, então, com o vereador Velocino, ex do PDT. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto